Música Vamos começar o esporte na área de hoje, tem muito assunto para a gente falar, muita notícia boa. A primeira delas, Piauí pela primeira vez garantiu um time na segunda fase da Copa São Paulo Júnior de futebol. Terminou há pouco os jogos do grupo 23, grupo do River e o River conseguiu se classificar na segunda colocação do grupo. No jogo de hoje o River precisava golear, goleou 6x1, nessa goleada realmente que dava para passar no saldo de gols. E o Atlético Mineiro agora há pouquinho venceu o Taubaté por 2x1, garantiu a primeira classificação do grupo. O River se classificou em segundo e na fase 2 enfrenta o São Bernardo, que foi o líder do grupo 24. Então o River está classificado, primeiro time piauiense aí nessa história de Copa São Paulo. Mas a gente continua na torcida, porque o Fluminense já está em campo hoje para enfrentar agora o Retro. O jogo já começou e a equipe está na mesma situação do River, pedindo para que esse jogo termine empatado. O próximo jogo termine empatado e também precisa vencer, de preferência por um placar elástico aí, para que possa ter uma situação mais tranquila nessa classificação do grupo 11. Então vamos ficar agora de olho nesse jogo entre Fluminense e Retro, que está acontecendo por esse grupo 11. E vamos ficar na expectativa, quem sabe, de ser 2020 o ano histórico. Conseguir classificar já duas equipes piauiense para a segunda fase da competição. A outra notícia boa de hoje foi a convocação na Seleção Brasileira de Base Feminina. Saiu a primeira convocação da Seleção Sub-20 aí, que já tem uma agenda para esse ano, inclusive com torneio agora no começo do ano. E entre as convocadas aí, você pode ir direto no olho de atacantes. A nossa atleta que passou pelo Tiradentes, Júlia Beatriz, que ainda está vinculada à equipe do Iranduba, foi convocada. Ela que no ano passado acabou ficando de fora da última competição, que foi o Nike Friendless. Ela estava lesionada, não conseguiu se apresentar à Seleção Brasileira, nem participar do torneio, mas já está recuperada de lesão, ainda está definindo o futuro dela dentro do futebol, mas vai começar o ano se apresentando, dia 23, lá na Granja Comari, para começar esses treinos aí com o técnico Jonas Urias e se preparar para a primeira competição do ano da Seleção Brasileira Sub-20, que é a final do torneio Sul-Americano Sub-19. Então vamos ficar na expectativa aí também de como vai ser esse começo de ano da Júlia. Vamos falar agora de judô, porque está para abrir o calendário da Confederação Brasileira com uma competição bem importante e tem atleta piauí se preparando, olha só. Assim como muitas pessoas, Felipe Silva já traçou suas metas para 2020. Aos 16 anos de idade, Felipe busca estar na Seleção Brasileira para assim participar dos circuitos internacionais de judô. Eu planejo entrar na Seleção, ter títulos internacionais esse ano e buscar o máximo que eu conseguir. O judoca da categoria meio pesado retornou aos treinamentos no tatame e agora está em contagem para o MIT Nacional Sub-18 e Sub-21, que define a Seleção Brasileira de base. Estou me preparando muito, não perdi o ritmo, continuei cuidando da parte física, dieta, sempre tudo direitinho. Eu espero dar meu máximo, sem ligar para os adversários tanto assim. O crescimento de Felipe foi muito rápido e isso gera uma empolgação para o esporte. Já o seu técnico Expedito Falcão pensa diferente, pois as expectativas podem gerar frustrações. Estamos tentando fazer um trabalho com ele e com as meninas aqui para a gente ter uma base coesa. Então a gente tem que ter paciência para não gerar expectativa demais com essa garotada e dar pressão demais deles e na hora lá não conseguir classificar e virar um atleta frustrado, um atleta que, ah, eu quase chegava. Não, é calma que se for para chegar, vai chegar. Tá aí, o meeting é a primeira competição da Confederação Brasileira de Judôs já para definir justamente os atletas da Seleção Sub-18, Seleção Sub-21 aí e começar o calendário recheado. Já tem competição agora em fevereiro, esse ano tem Mundial também, Sub-18. E os atletas piauienses, a gente falou do Felipe porque está vindo numa crescente muito grande, mas seremos outros atletas. Antes, vou explicar rapidinho como é que funciona essa classificação para o meeting. Olha só, a competição vai contar com, no máximo, 12 atletas em cada categoria. Estão qualificados diretamente os oito primeiros colocados de cada categoria de peso da seletiva nacional. Foi a competição, a última competição do ano passado em que o Felipe foi campeão do torneio. A CBJ pode ainda indicar outros nomes de acordo com critérios divulgados que, no caso, seriam outros torneios que classificassem como campeonato brasileiro e também o ranking nacional da categoria. Por exemplo, no ranking, o Felipe é o terceiro da categoria. Então, se não tivesse vencido a seletiva, poderia até entrar nessa disputa. Temos aí não só o Felipe, como eu falei, mas outros atletas classificados. Olha só, temos duas atletas piauienses no feminino aí. Sub-18, super ligeiro, que é até 48 quilos. A Michelle Silva, ela foi a quarta colocada na seletiva nacional e, na categoria médio, até 63 quilos, a Kayla Macedo, também quarta colocada aí da seletiva nacional do ano passado, além do Felipe, meio pesado, até 90 quilos, classificado. Como esses atletas estão nessas categorias de primeiro a quarto, foram entre os primeiros a quartos da seletiva, eles serão cabeças de chave da competição e, para chegar até a final, devem fazer até três lutas. O Felipe, antes de ir para esse torneio que acontece no dia 1º, participa ainda de treinamentos com a seleção brasileira. Então, vai para São Paulo antes aí, para se preparar muito bem para esse meeting. Vamos ficar de olho, pode ser um ano aí de ter mais atletas piauienses na seleção brasileira de base do judô. Vamos chamar intervalo rapidinho? Daqui a pouco eu volto. O Branco não é para lembrar das festas de fim de ano. É para lembrar da importância da campanha Janeiro Branco. Um alerta para os cuidados com a saúde mental e emocional. Com a correria e as cobranças do dia a dia, precisamos ter atitude de equilíbrio e segurança emocional. Vamos vestir o Branco, vestir tranquilidade e distribuir paz. A TV Assembleia apoia o Janeiro Branco. Voltamos aí depois de tanta informação de última hora. Vamos diminuir um pouco o ritmo, vamos voltar a falar de pré-temporada do futebol. A equipe do Altos participou aí dos últimos treinamentos dessa semana antes de embarcar para o amistoso que vai fazer lá na Bahia. Olha só. Conversas, toques de bola e treinamento intenso de suar a camisa. Tudo isso é sinal que a temporada 2020 já começou para o Jacaré. Mas afinal, já está tudo pronto? Estamos com o elenco completo. É diferente de fechar, né, grupo. O grupo não se fecha. Se precisar contratar, o Altos vai contratar. Se precisar liberar jogador, o Altos vai liberar. Agora, eu acredito que com o elenco que nós temos, a gente tem condições de enfrentar esse campeonato estadual tranquilamente. E mesmo depois de dois jogos treinos realizados e outro confirmado com o Juazeirense da Bahia, para os jogadores o que mais interessa é iniciar bem o estadual. Prova disso é o atacante Chilu, que apesar de contar com a confiança do comandante da equipe, sabe que é preciso trabalhar e muito para garantir a titularidade. O professor ainda não definiu ainda o titular ainda. Vamos ver essa semana aí, antes do jogo, do amistoso. Pode esperar um jogador muito aguerrido, que não tem bola perdida para mim. Não vai faltar força de vontade, de começo ao fim. Chilu trabalhou comigo no Santa Cruz de Natal. E é um grande jogador, um jogador que joga pelos lados do campo, com muita velocidade. Mas, em hipótese nenhuma, veio pela minha indicação e vem para jogar. Ele vem para brigar pelo espaço. E o atleta que estiver em melhores condições, dentro do meu entender, que se adapte melhor à forma de a gente jogar, é o que vai iniciar a partida. Agora, o que me deixa muito feliz é saber que eu coloco um em campo e eu tenho outro louco para entrar, e com a mesma qualidade. O time da Terra da Manga também apresentou o zagueiro Gabriel, revelado pelas categorias de base do River e que volta ao futebol. O piauiense depois de passagens pelo Mauá e Botafogo da Paraíba. E que agora, chega para reforçar a equipe do Autos. Primeiramente, eu venho respeitando o clube, respeitando os meus colegas. Venho aqui trabalhar, venho buscar meu espaço, agregar. Primeiramente, agregar. Se eu for para incorporar, para ser titular, vai ser da opção do treinador. Eu vou deixar meu trabalho, vou fazer meu trabalho. E aí vai ser da opção dele. O Gabriel, uma indicação da diretoria do clube, ele veio exatamente para finalizar um lado do campo onde a gente tinha uma carência, que é um zagueiro pelo lado esquerdo, ele é um zagueiro canhoto. E agora a gente completa com cinco zagueiros. Então nós temos, para cada posição, pelo menos cinco jogadores brigando pelo espaço. O Autos estreia no piauiense dentro de casa contra o Timão. O Jacaré tem pouco mais de uma semana para fazer esses ajustes finais antes do primeiro jogo que acontece aqui mesmo, no Felipão. Por isso, a ordem é atingir força máxima dentro de campo e muita adaptabilidade. Antes de eu vir para cá, eu já estudei as características do Autos, o estilo que eles vêm jogando. E eu procurei, ao longo da minha carreira, me preparar para jogar de todas as formas. Se eu tiver que jogar defensivamente, eu vou jogar. Se eu tiver que jogar ofensivamente, eu vou jogar. E a gente vai ajustar de acordo com as características dos atletas. E essa semana, esse jogo contra a Jazerense vai ser fundamental. Para realmente ver se essa forma de jogar vai se firmar. Se eles vão entender realmente esse modelo de jogo. Para que a gente possa, na semana que vem, dar sequência inicial estadual dessa forma. Tá, e o Tonei ainda tentou esconder um pouquinho o jogo. Mas realmente está quase com esse elenco titular definido. E esse modelo de jogo também concretizado para essa temporada. O time ainda está encerrando os treinos hoje à tarde. Embarca amanhã de madrugada, 5 da manhã, pegando estrada aí até Juazeiro. Para enfrentar a equipe do Juazeirense, que também está se preparando para o estadual baiana. É a equipe que, desde a semana passada, está vindo de uma sequência de amistosos. Inclusive, fez um amistoso ontem. Então, já está nessa reta final de ganho de ritmo de jogo. E vai encarar o Autos dentro de casa, nesse amistoso do final de semana. Vou chamar mais um intervalo, mas é já que eu volto. Para seguir em constante evolução, é preciso sair da caixa e voar. Adaptação acelerada na maneira de comunicar. Seguimos em constantes transformações. Por isso, a TV Assembleia se liga em você. Para seguir em frente e mudar sempre para melhor. Há 12 anos, a TV Assembleia se renova a cada dia. Linha editorial apropriada para toda a família. Você pode acompanhar toda a nossa programação na internet, aonde estiver. Para ligar você, para te ligar no que realmente interessa. TV Assembleia. 12 anos, ligada em você. Voltei agora para falar do Timon que está se preparando para disputar pela primeira vez a Série A. do Campeonato Piauiense. As novidades do time, como Amarildo e Tonhão, também estiveram na equipe considerada titular. Nós estamos aqui procurando trabalhar, consertar os erros. Ainda tem alguns erros, principalmente, né? Temos de chegada ao ataque, temos de recebida dos atacantes contra a gente, apulsionamento. Falteu algumas falhas que nós temos que consertá-las. Mas eu acho que a nossa equipe tem tudo para crescer para frente, né? Vamos torcer que as coisas dêem certo e que nós consigamos implantar o nosso sistema de jogo. Que de maneira nenhuma eu jogo para trás. Eu jogo para frente, procurando o espaço, tanto que eu tenho três atacantes de velocidade na frente, esperando que esses jogadores consigam chegar mais um pouco ao ataque e finalizar com mais qualidade. As impressões são boas. Primeiramente que eu conheço todos, são os dois, né? O Ozeias e o Fernandinho. Eu não conhecia o Denis, né? O Denis é um atacante diária, um centroavante diária, né? Daquilo que a gente fala. E os outros são dois jogadores que nós podemos tirar muito mais deles ainda, porque eu conheço todos os dois pelo futebol goiano que disputaram agora o passado. Mas nós temos outros jogadores que estão crescendo na equipe de baixo. Estão cada vez mais procurando o seu espaço. O primeiro coletivo, todo mundo junto, foi muito bom, né? Muito bom pelo que a gente quer no campeonato. Todo mundo brigando por uma posição, uma briga sadia dentro de campo. Isso é muito importante. Quem ganha é o time todo que ganha com isso. Vai ser um grande jogo. O Altos, hoje no Piauí, é um clube tradicional, né? Altos, River, a gente pode se considerar como um time grande. Então a gente vai em busca de pontuar. Mesmo fora de casa, o nosso objetivo é pontuar. Então eu creio que vai ser um belo jogo. Durante o treino coletivo, o zagueiro Tonhão foi apresentado ao restante do elenco. Ele quer se firmar na vaga para ajudar a equipe no confronto contra o Altos na primeira rodada do estadual. Eu já trabalhei quatro anos com ele em seguida, com esse ano principalmente. Mas o primeiro treino que eu vi aqui, eu vi que as molecadas são tudo bom. Eu sei que vai sair um bom resultado aqui, né? Porque a gente trabalhando dia a dia é que sai o objetivo daqui, que é a gente buscar o bom, que é os trabalhos. Para frente tem o próximo jogo que é contra o Alto. Nós estamos focados sobre isso. Tenho certeza que o time que for Alto vai ser uma equipe com qualidade, com determinação e com chegada naquilo que nós queremos. É um jogo difícil, mas tem que ser um jogo difícil para os dois. Tanto para o Alto como para nós. E nós temos que ir para lá, não para ir para lá, para jogar por jogar. Temos que jogar para tentar a vitória. Eu vou ficando por aqui. Esporte na área volta na segunda-feira, mas amanhã está de volta. Boa tarde, Piau Esportivo. Zé Gomes, Felipe Leal e Ananda comentando aí essa pré-temporada e muito assunto do nosso esporte a partir das três e meia. Fica aquele convite para você. Muito obrigada pela companhia. Até segunda-feira. Ótimo final de semana.